E respeitando também as outras candidaturas, respeitando as candidaturas que tem na Câmara, respeitando as outras candidaturas que estão aqui no Senado. Depende do resultado, nós vamos ter uma boa relação entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara e também para ter mais candidaturas que vão ser derrotadas. A era de fuzilar a oposição acabou. A era de um governo federal, porque cria conflito diário com o Congresso Nacional, acabou. A população que é unir e reconstruir o Brasil, nós apostamos muito em um ambiente de diálogo, seja no Senado e na Câmara, para a gente poder aprovar a reforma tributária, reduzir os impostos para os mais pobres, simplificar os impostos para os empresários que têm de exigir na emprego no país, provar um novo marco fiscal que dá segurança para quem quer investir no país. Com essa relação de respeito institucional, nós aqui estamos tendo um bom sucesso, tanto no Senado quanto na Câmara. Agora, ministro, um dos candidatos não está ligado justamente a quem não defende o diálogo? Eu acredito que nós vamos poder construir postura de diálogo, tanto com o presidente do Senado, com a Câmara, com as candidaturas vitoriosas, quanto estaremos sempre abertos a construir diálogo com quem quer defender a democracia, quem quer enfrentar os problemas do país. Dependendo da postura das candidaturas, a postura do governo sempre vai querer ser de diálogo para resolver os problemas do país. Independente do que ele venha ser vitorioso, do que ele venha ser derrotado, nós vamos manter a postura de diálogo. Se alguém não quer dialogar, não será o governo. O governo vai querer dialogar com todos. Eu acredito que nós temos tudo para construir um ambiente institucional na Câmara e no Senado para resolver os problemas do país. Nós queremos aprovar a reforma tributária, queremos aprovar o marco fiscal. A mensagem que o governo trará no dia 2 ao Congresso Nacional é a mensagem de defesa da democracia, de reconhecimento da postura que o Senado e a Câmara tiveram, de defender a intervenção que o presidente Lula fez no Distrito Federal, restrito à segurança pública, que restabeleceu a ordem na capital do país. Nós estamos tendo uma posse hoje, no ano do Judiciário, Congresso Nacional, em paz. Isso tem a ver com a intervenção federal feita pelo presidente Lula na área de segurança pública aqui do GDF. E quem não queira conversar não será o governo. O governo vai querer dialogar e conversar com todos, porque tem problemas urgentes para resolver o país. O governo já considera a possibilidade de vitória do Senado Lula? O governo considera, acompanha o resultado eleitoral, seja do Senado ou da Câmara. O governo não faz qualquer ação de intervenção, tanto no Senado quanto na Câmara. O governo está muito confiante daquilo que é trazido de informações pelo líder e do governo do Senado. O próprio PT, que é o partido que apoia o presidente Lula. O partido do presidente Lula, tanto na Câmara quanto no Senado, apoia a candidatura do Pacheco. Nós estamos muito confiantes. Tem um cenário do Senado, que é um cenário que já existia. Tenho dito, inclusive, eu acho que nunca existiu nem recuo, nem avanço. O que tem muito de avanço é de disputa na rede social, às vezes de fake news. Acho que é um cenário que já existia, mas o governo está muito confiante naquilo que vai ser a vitória, naquilo que o presidente Pacheco, que foi aquele que defendeu a democracia no momento muito importante do país. E qual foi o panorama que o líder Jax Wagner passou pelo governo? É o panorama da confiança. A confiança de que acredita que reúne a maioria de votos no Senado para garantir a vitória daquele que é o nome defendido pelo partido do presidente Lula. Mas o plantar, se você já quarenta e seis anos, o governo de PEC, de PEC, de PEC? E nem acho que a disputa, tanto da Câmara quanto do senador, tem a ver com o governo e oposição. Não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, acredito, e vamos trabalhar para isso, que a proposta que o governo quer defender, de forma tributária, que já está aqui no Congresso, sem dialogar no Congresso, que busca reduzir impostos para os mais pobres, reduzir impostos para quem vive da sua renda, do trabalho, simplificar os impostos para os empresários que querem gerar emprego. Então, isso é um tema que não é do governo da oposição, isso é um tema de todos. Inclusive, nós vamos dialogar o tempo todo para ter votos, diálogos, partidos que se declaram de oposição para estarem juntos no debate da palavra tributária, do marco fiscal e, na nossa opinião, a igreja de todos. Como foi, por exemplo, a aprovação da PEC e da trans.